Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é batata quente da LOL Como assim batata quente da LOL? Vocês já vão ver, e eu também, porque eu não sei direito, não sei jogar Vamos... Eu fiquei olhando ela assim, daí essa orelhinha da minha roupa engostou no meu braço Eu tô meio susto Ainda vou me acostumar com esses bichinhos Voltando ao outro Vamos aprender juntos Então já deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito Ativem as notificações clicando no sininho E bora lá pro vídeo Produção, solta a vinheta Eu só queria falar uma coisa bem rapidinha pra vocês Tem bastante gente que tá me perguntando se eu mudei o meu cenário, o que aconteceu Eu falei já no outro vídeo que a gente mudou de casa, gente Agora a gente tá morando aqui em uma casa Por isso que o cenário mudou, tá bom? Então bora continuar Aqui está a LOL batata quente Então aqui os... os... as fitas adesivas que eu já desci... já desci... já... Eu deixei pronto e mesmo assim tá difícil de tirar, gente Ele dói um pouquinho assim na hora de puxar Então não façam isso Ai, eu tô muito ansiosa Essa LOL batata quente é um jogo tipo batata quente E vocês já sabem quem vai jogar comigo? A minha mãe! Oi pessoal, tudo bem? Ela já vai aparecer A gente vai fazer três rodadas Quem perder mais vai ter que pagar dois mil Hoje eu não vou perder não, Luluca Então já vão colocando aí pra que time vocês estão torcendo Pro da Luluca ou pro da Tia Sally Vê o que eu entendi Tava dizendo que vai falando batata quente assim E daí na hora que parava eu subia um personagem, uma LOL Mas eu quero saber, será que sobe em holograma? Será que é um plástico? Como será que é, gente? Ih, eu não consegui tirar ainda não Aê, acho que agora vai, vamos lá Mais um Quanto durex, né gente? Ô louco, bicho! Ô louco, bicho é mesmo Aqui tem um manualzinho que a gente já vai ver Então, essa é a LOL batata quente? Na verdade, o nome dessa LOL É LOL Pass the Surprise Passe a surpresa Mas, eu chamo de batata quente Porque ele é semelhante àquele jogo da batata quente Que vai passando assim, de mão em mão E quando parar Calma, LOLzinho A gente já vai brincar, tá bom? Ah tá, gente, aqui tem o O e o Wolf E aqui é onde a gente vai colocar as pilhas E é uma chave Phillips Então, mamis, por favor Uou São três pilhas palito Ah, ah, ah Minha mãe, atrás da câmera Juntou comigo Um avião? Olha o avião Uma colocada Outra vou colocar Eu sou doido E é outra vou colocar Prontinho E mamis, parafusa aí pra mim, por favor Uou Obrigada Acho que tem que ligar, né? Que linda, gente Ela tem um laço Uma tiara de laço Que linda O nome dela É Pranksta Pranksta Prankista E essa sim Parece uma diva Olha o cabelo dela, gente Ela tem a franja roxa Daí aqui atrás, ó Dá pra ver um pouquinho? É de um lado verde água E de um outro rosa E esse vestido, né, gente? Lindo Amei Enquanto ela fica falando Ui, 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 ui Ui, 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 ui E daí você fica passando pros seus amiguinhos Daí na hora que ela fizer Uou E daí ela vai levantar e pular Quem ganha o jogo de hoje? Eu ou você, mami? Bora ver, então Bora lá Já tô aqui onde a gente vai jogar Peraí, tô muito longe de vocês Tá bom aqui? Tá muito perto Muito perto, né? Agora sim Já estou aqui onde a gente vai jogar Mas o legal é brincar de várias pessoas Porque a ideia é Você vai passando e quando a LOL subir A pessoa tem que sair E o último que sobrar Vence Que vou ser eu Mas como aqui a gente tá de duas Quem perder vai pagar um mico Aproveitando Se vocês gostam de mico Deixem aqui embaixo nos comentários Vários micos que a gente pode pagar Em outros vídeos Então vem, mami Oi, pessoal Tudo bem? Olha o avião Um, dois, três e Tá ligada? Pega, Luluca Pega, Luluca Olha que fofinha, gente Pronto Por que que você fez isso comigo? Ó, gente, daí é só abaixar ela aqui, ó Ah, tá mais longe Peraí, Luluca Ai, que tenso Eu não vou fazer a última Mas eu acho que tem alguém que já perdeu, hein, Luluca? Ai, que nervoso Ela tá com risada, né? Perdi uma Perdi uma De três A Luluca Perdeu Tua Deu uma Quem paga o mico? Você Luluca É, a minha mãe vai ter que falar alguma palavra pra mim Relacionada a essa brincadeira E eu vou ter que inventar uma música com essa palavra E depois eu vou ter que pular na piscina de roupa Então bora lá, Luluca Fala aí a palavra A palavra é LOL, Luluca Tá, dá um tempinho pra eu pensar Cinco Meu Deus Quatro Três Dois Um Olha a do que eu fui brincar E ela foi sair bem na hora errada Tudo bem, tudo bem Valeu? Valeu Ê, valeu Segundo o mico, Luluca Ai, vamos lá, gente Tirar meu chinelo Minha tiara Ai, meu Deus Ai, eu tô nervosa Eu tenho mais algum acessório que não pode O meu óculos Mas eu só vou atirar na hora que eu quiser Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus E hoje é véspera de Natal Então eu já queria aproveitar E mandar um Feliz Natal pra todos vocês Feliz Natal, gente E vocês têm um Natal muito abençoado Muito feliz Cheio de saúde Paz E alegria Todo dia Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve Acho que a Mili também quer pular, gente Se inscreve aqui Se inscreve aqui no nosso canal Se inscreve aqui no nosso canal Se você ainda não for inscrito Ativem as notificações Clicando no sininho Ai, meu Deus Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau Iupi Mami, vem Você também perdeu um Vem entrar na piscina Tudo bem Então fica pra próxima Se vocês querem que a minha mãe pule na piscina de roupa Deixem 70 mil likes nesse vídeo, hein, gente Agora é sério Tchau, tchau Tchau, yupi